Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sim Implantes Nosso caminho constrói-se Sorrisos Olá, na edição de hoje do JD você vai ver Bebê de 11 meses é encontrado morto dentro de casa em Santa Maria. Polícia Rodoviária Federal realiza a maior apreensão de super maconha no estado. Um carro em chamas assustou moradores, pedestres e motoristas no centro da cidade. O veículo estava carregado com botijões de gás. E veja também, TV Diário completa há dois anos. São cerca de 40 jornalistas à redação integrada e conta com mais de 10 apresentadores em diferentes programas. Nesses dois anos, a TV vem se consolidando na transmissão dos mais variados eventos e tem investindo em grandes coberturas. E ainda... Universidade Federal de Santa Maria confirma a construção de uma academia de musculação. O espaço vai ser utilizado principalmente pelas equipes esportivas, mas existe a possibilidade de ser aberta à comunidade. Os detalhes em instantes. confira estes e também muitos outros assuntos aqui no JD em 15 segundos. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você. Mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há oito anos transformando sonhos em sorrisos. Um bebê de 11 meses foi encontrado morto pela própria mãe na manhã de ontem no bairro Nova Santa Marta, em Santa Maria. Conforme a Brigada Militar, a corporação foi acionada para comparecer no pronto atendimento do bairro Patronato, após receber informações de que uma criança teria dado entrada no local já em óbito. A vítima foi levada por um vizinho até a unidade hospitalar, onde deu entrada por volta das 11h20. A médica que fez o atendimento teria informado aos policiais que o menino estava sem respirar e que tentou entubá-lo, mas não foi possível por causa do estado de rigidez da vítima. Aos policiais, a mãe relatou que após acordar, enxergou o filho de Bruços na cama, sob o cobertor, e que ao vê-lo teria tentado despertá-lo. Após ter percebido que o bebê não respondia, a mãe do menino pediu socorro aos vizinhos. Ela foi conduzida pela Brigada Militar para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foi ouvida. Não há ainda informações sobre a causa da morte do bebê e o caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Santa Maria. Um carro em chamas assustou os moradores, pedestres e motoristas no centro de Santa Maria. Uma falha no painel de uma caminhonete deixou a Rua dos Andradas com André Marques bloqueada por volta das nove e meia da manhã desta quinta-feira. O veículo era usado por uma distribuidora de gás e estava carregado com botijões na parte traseira. Ao perceber as chamas, o motorista e os outros funcionários da empresa realizaram a retirada dos botijões para longe do incêndio. A forte fumaça e a intensidade das chamas chamaram a atenção de quem passava pelo local. Com a altura das chamas, a fiação dos postes também foi atingida. Os bombeiros foram acionados para conter o incêndio no carro e a via foi liberada por volta das dez horas da manhã. Ninguém ficou ferido. Um suspeito de 19 anos foi preso por tráfico de drogas na manhã desta quinta-feira em Santa Maria. A prisão aconteceu no distrito de Boca do Monte durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. Com o jovem, os policiais apreenderam uma porção de maconha, dinheiro e um rifle calibre 22. De acordo com a polícia, o homem estava em prisão domiciliar. O suspeito tem antecedentes por associação criminosa, receptação, corrupção de menores, roubo e duas tentativas de homicídio. Ele foi algemado e levado à delegacia de polícia de pronto atendimento, onde foi feito o registro da ocorrência. E logo em seguida, ele foi encaminhado à penitenciária estadual de Santa Maria. A Polícia Rodoviária Federal realizou a maior apreensão de skank do estado na BR-386. A droga também é conhecida por super maconha. Após ser flagrado transportando mais de 75 quilos de skank, um jovem de 27 anos foi preso pela Polícia Rodoviária Federal por tráfico de drogas na BR-386, em Lajeado. Segundo a PRF, esta é a maior apreensão deste tipo de droga realizada pela corporação no estado. O suspeito estava em um carro com placas de Rio Grande cheio de pacotes de skank, uma droga produzida em laboratório a partir de cruzamento de vários tipos de maconha, sendo inclusive popularmente chamada de super maconha. O skank tem maior potencial alucinógeno que a maconha comum e alto valor comercial no mercado do tráfico. Além do skank, os policiais também encontraram com o motorista uma pequena porção de cocaína para consumo. O jovem, que é morador de Porto Alegre, informou que pegou a droga no Paraguai e que não sabia o local exato da entrega. Ele foi encaminhado à área judiciária de Santa Cruz do Sul, mesmo destino dos entorpecentes. Ainda, segundo a PRF, o suspeito já teria passagem pela polícia por tráfico de drogas. Condenação pelo mesmo crime e estava em liberdade condicional. E a droga foi pesada, totalizando 75,6 quilos, o que representa então a maior apreensão dessa substância feita pela Polícia Rodoviária Federal nas rodovias gaúchas. O recorde anterior foi em uma apreensão de 56 quilos a droga em um carro abordado em Caxias do Sul em janeiro deste ano. Estimativas apontam que a apreensão representa uma perda de mais de 600 mil reais ao crime organizado. Desde que o Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar no último domingo, suspendendo a aplicação da lei que estabelece o piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras, um cenário de novas possibilidades tem sido avaliado por hospitais, clínicas e instituições de longa permanência para os idosos filantrópicos e privados. Aqui no município a situação ainda é difícil, especialmente para os lares de idosos que buscam recursos para manter o atual quadro de funcionários. A partir de sexta-feira, a medida cautelar na ação de inconstitucionalidade concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que suspende a aplicabilidade da lei, consequentemente o pagamento do piso salarial de enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras, deve passar por votação no plenário. Enquanto isso, entidades como os Ministérios do Trabalho, da Economia e da Saúde, além das Confederações Nacionais dos Municípios, dos Trabalhadores na Saúde, Conselhos da Área da Saúde e a Federação Brasileira de Hospitais, terão que fornecer ao STF, dentro do prazo, informações sobre o impacto financeiro da lei. Em entrevista ao diário, a presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, Cláudia Franco, descartou a possibilidade de greve da categoria nos próximos dias. Após o período de análise do documento, uma Assembleia deve ser convocada. E um feirante da Polifeira do Agricultor da Universidade Federal de Santa Maria cultiva plantas medicinais, temperos e flores em vasos reutilizáveis. Saiba mais sobre a prática na reportagem. O cultivo de plantas, que era passatempo do seu nadir, virou fonte de renda extra. Com propriedades medicinais, como anti-inflamatórios, cicatrizantes, calmantes e até regulador menstrual, ele toma conta desde o preparo da terra até a retirada das mudas e limpeza das embalagens. Aqui na propriedade do seu nadir, são cultivados chás, temperos, frutas e flores. Todas vendidas em embalagens reutilizadas. As embalagens utilizadas vêm de três destinos. Da coleta de rua, da doação ou da compra. Tu vai passando no lixo assim, tu encontra uma de água mineral, a gente pega daí. Se não, a gente compra também. Eu vou às vezes lá na parte de onde reciclam, aí eu pego essas embalagens lá. No caso das embalagens plásticas, que tem o gargalo cortado, o aposentado doa para reciclagens as partes retiradas para que nada seja perdido. Todas as mudas são retiradas de plantas que o seu nadir possui na propriedade e que diariamente separam os brutos para a venda. Nada vem de fora. Tudo é daqui. O seu reciclo, eu boto a muda num pote pequeno, às vezes depois quando fica grande, assim que dá para transplantar, a gente transplanta ela. As mudas são vendidas semanalmente em duas feiras de Santa Maria. Às terças pela manhã, ele está na Polifeira do Agricultor da UFSM, das sete horas da manhã ao meio-dia e trinta. A feira fica na Avenida Roraima, do bairro Camobi. Aos sábados, é possível encontrá-lo na Feira Livre do Centro de Economia Solidária Dom Ivo Lorschaiter. O centro fica no bairro Nossa Senhora Medianeira e a feira ocorre pela manhã, das sete horas às onze e trinta. A Polícia Civil de Santa Maria realizou a apreensão de um pássaro silvestre da espécie Pintacilgo, no bairro São José, em Santa Maria. A equipe recebeu uma denúncia anônima e, ao chegar na residência, na rua Antônio Gonçalves do Amaral, além do pássaro, foram encontradas outras duas gaiolas vazias no interior do imóvel. O fato é considerado um crime ambiental. Os policiais foram recebidos por um homem de 27 anos, que disse ser proprietário da ave das gaiolas. Ao ser informado que o pássaro seria apreendido, ele soltou o animal. Ele ainda se negou a assinar o termo circunstanciado, ou seja, os crimes de menor relevância com pena máxima de até dois anos ou multa. Ele foi encaminhado para a delegacia de polícia, onde foi feito um termo de destruição das três gaiolas encontradas na casa. A Universidade Federal de Santa Maria confirmou que teve o projeto aprovado para a construção de uma nova academia de musculação. O espaço, que receberá um investimento de pouco mais de um milhão de reais, será utilizado principalmente pelas equipes esportivas da instituição. Mas há a possibilidade de ser aberta à comunidade. As informações com a repórter Thais Sereta. O espaço, que vai receber um investimento de cerca de um milhão e duzentos mil reais, vai ficar entre os prédios dos cursos de educação física e dança, dando continuidade ao complexo esportivo da instituição. O local será utilizado principalmente pelas equipes esportivas da UFSM, servidores e também existe a possibilidade de ser aberta à comunidade externa. A obra vai contar com recursos oriundos do projeto de construção da pista de atletismo. Com o saldo que sobrou após a licitação, foi possível alterar o documento de destinação do valor. O prédio vai contar com uma área de cerca de 308 metros quadrados e deve contar também com bicicletário. A pró-reitoria de infraestrutura é a responsável pela obra aqui no local. A expectativa para a conclusão do prédio é para o segundo semestre de 2023. O recurso já está na FATEC, Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência, e tudo vai depender da burocracia do processo. O JD vai agora para o intervalo e nós vamos ver, então, imagens ao vivo, como que está esse início de noite de quinta-feira. A nossa câmera localizada no Morro das Antenas, imagens exclusivas da TV Diário. Agora que são seis horas e dezenove minutos, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira Gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó, para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a... Arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro. Tá na Copa. A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição. Grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pantelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pantelli. Grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo. A Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum. Reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped. O cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. E na Universidade Federal de Santa Maria, um projeto voltado para as crianças e adolescentes com altas habilidades tem chamado a atenção da comunidade. Você já ouviu falar em altas habilidades e superdotação? Na Universidade Federal de Santa Maria, o Grupo de Enriquecimento das Inteligências Múltiplas, o GEIM, promove atividades para cerca de 30 crianças que são muito inteligentes e precisam ser incentivadas no dia a dia para além da escola comum. Nos sábados, a cada 15 dias, os pequenos se reúnem no Centro de Educação, na UFSM, para participar das aulas. O Renan decidiu fazer parte da turma de robótica. Durante a última aula do primeiro semestre do projeto, ele aprendeu a movimentar um pequeno robô. Está sendo muito legal porque, quando eu era pequeno, eu sempre quis ser inventor e programador. Daí eu nunca tive oportunidade assim na escola, nunca teve coisa de robótica. Daí agora que eu estou aqui, eu estou aprendendo mais. Daí agora, quando eu crescer, eu quero ser programador e já estou meio que conseguindo saber um pouco mais quando eu crescer. Assim como o Renan, na turma de Realidade Aumentada, o pequeno Guilherme, de 8 anos, também tem o desejo de aprender a criar jogos. Ah, foi tudo bem. Eu sempre quis criar um jogo e agora eu estou podendo ter criado um jogo. É porque eu sempre quis ter vários planos para o futuro, como ser youtuber e como criar jogos, essas coisas tecnológicas. E aqui você está conseguindo ter contato com essas coisas tecnológicas? Sim, eu estou conseguindo poder criar um jogo, para daí depois eu baixar no meu celular e poder jogar. E já na turma de Artes e Biologia, que tiveram uma atividade integrada na última aula do semestre, a diversão foi garantida. Durante a manhã, as crianças modelaram dinossauros de argila e não foi nada fácil. Animados, quase todos quiseram falar sobre o trabalho final. Eu gostei e foi bem difícil fazer, porque ele ficava caindo o rabo toda hora. Eu achei bem legal, mas uma certa coisa foi ver o comprimento da barriga, a situação mais difícil do mundo. Eu ainda tive que pensar o tamanho da cabeça em relação ao corpo. A situação ficou difícil demais. Mas conseguiu. E as pernas? Piorou. No final deu tudo certo e ainda consegui fazer as escamas. Eu achei bem fácil, mas a gente teve que usar bastante palito para fazer os moldes. Eu tive que fazer uma plataforma, senão eu não ia ficar parado. E a gente fez um cenário para ele, mas foi bem legal. Olha, para mim eu ainda não consegui terminar. Mas eu gosto bastante de mexer com argila e tal, então foi bem legal. Mas não deu para conseguir o corpo, porque ficava ou um palito, parecia que não tinha cobrido nada ainda, ou ficava um gordo que nem um elefante. Então ainda não deu de certo, mas vai dar. Eu tinha que fazer partezinha por partezinha. Eu usei os palitos para moldar, para ficar mais duro, mas tinha que fazer detalhezinho, tinha que fazer umas coisinhas. E tu conseguiu terminar? Sim, não ficou tão bom, mas finalizei. Além das atividades de robótica, biologia, artes e realidade aumentada, enquanto as crianças se divertem nas aulas, o projeto oferece também formação para as famílias que participam da iniciativa. A professora Giana Friedrich conhece a iniciativa há anos. O filho mais velho de Giana, Felipe Jacobi, participava do grupo. Hoje ele é estudante de música na UFSM. Agora é o pequeno Matheus que frequenta as aulas. Com esse aprendizado que eu fui obtendo no grupo de pais com o grande, eu já comecei a ver algumas características no pequeno. Bem diferentes do outro, porque as nossas habilidades são assim, cada indivíduo tem as suas particularidades, então um bem diferente do outro, mas a gente já conseguiu identificar. Então estamos desde, acho, ano assim, calendário, não sei, mas bastante tempo. Segundo os pais, o projeto também ajuda a entender melhor as características dos pequenos e fortalecer a relação com eles. O Claudinei, pai da Pepa, que se divertiu muito na aula de artes, comemora o crescimento da filha, que já participa há quatro anos das aulas. Para mim e para a minha família tem sido muito importante essa participação, porque a gente conta com uma rede aqui de acolhimento do grupo, do GEM, que nos auxiliou nesse processo de identificação e de entender com um olhar diferente as características da minha filha. Então esse período aí já se vão lá há quatro anos, para a gente, cada dia que a gente partilha de experiências com os outros pais e também tem a formação dos professores da educação especial aí que estão sempre dando esse apoio para a gente. A gente vê que ele fica bem mais interessado e ele está se identificando melhor com a área que ele tem mais afinidade, então está sendo uma experiência bem gratificante para a gente percebendo isso no dia a dia dele. E para as professoras Tatiana Inegrini e Andréia Reck, que coordenam o projeto de extensão, o primeiro semestre de 2022 foi fundamental para cativar ainda mais os pequenos e envolver os pais. Esse semestre nós percebemos o quanto foi produtivo com os alunos em função deles terem possibilidade de encontrar com seus pares, pares de outras crianças que têm os mesmos interesses que eles e poder desenvolver ainda mais os seus potenciais nestas áreas que os grupos têm oferecido os seus trabalhos. Hoje a gente tem um grupo de famílias muito atenta, muito sensível e percebe a importância deles estarem aqui aprendendo sobre as características comportamentais, cognitivas, sociais, do seu filho com altas habilidades por dotação, a importância de construir uma rede de apoio, uma rede com escola de aproximação. Assim como as aulas na UFSM, o projeto retorna no dia 12 de setembro. E a 26ª edição do Santa Maria em Dança começou na última quarta-feira, às 8 horas da noite, no Parque Hotel Morotim. A noite de abertura foi marcada pela apresentação da categoria Dança Estudantes de diferentes níveis fundamentais e nível médio. Além dessa, a categoria terceira idade também concorreu no primeiro dia do festival. O resultado da primeira noite coloca, em primeiro lugar, na categoria nível fundamental 1, o grupo de dança do Colégio São José. Primeiro lugar na categoria nível fundamental 2 e 3, integração e arte-estúdio de dança. No nível fundamental 4, o vencedor da primeira colocação é o balé Lucastro. Já no nível médio, o primeiro colocado foi o Colégio Militar de Santa Maria. E por fim, na categoria Dança Terceira Idade, o vencedor foi Vovós Sim, Velhas Jamais. Em diariosm.com.br, você encontra a premiação completa do Santa Maria em Dança. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu este ano 10 vezes mais agrotóxicos contrabandeados no Estado do que em anos anteriores. O contrabando de agrotóxicos gera grande risco e prejuízo para a população e para o país. Esses produtos configuram uma ameaça à saúde das pessoas que realizam o carregamento e o transporte do produto, inclusive aos que fiscalizam. Desde o início do ano, a Polícia Rodoviária Federal já apreendeu no Rio Grande do Sul quase 50 toneladas de agrotóxicos importados ilegalmente. As cargas desses produtos ilegais são, em sua maioria, vindas da fronteira com Uruguai e Argentina e grande parte desse material é produzido com substâncias de uso proibido no Brasil. Para fazer um comparativo de janeiro a agosto de 2021, a PRF flagrou cerca de 4,5 toneladas de agrotóxicos contrabandeados. Por meio de operações organizadas com informações produzidas pelo Serviço de Inteligência e com foco no combate ao contrabando e descaminho, a PRF vem registrando números cada vez maiores de apreensões, em especial as de agrotóxicos. Segundo o agente e instrutor da PRF, Fabiano Goya, que é instrutor da disciplina de produtos perigosos e especialista na fiscalização desses produtos, o contrabando de agrotóxicos gera grande risco e prejuízo para a população e para o país. Esses produtos configuram uma ameaça à saúde das pessoas que realizam o carregamento e o transporte do produto, inclusive aos que fiscalizam. Além disso, o meio ambiente pode ser severamente afetado em caso de acidente e contaminação. Importante ressaltar também o prejuízo ao erário do país em razão do não pagamento de impostos e a concorrência desleal com os fabricantes e comerciantes dos produtos ilegais. O agente também salienta a importância da segurança no processo de plantio, pois concentrações acentuadas de toxicidade podem comprometer a qualidade do produto produzido na lavoura, a pastagem consumida pelos animais e, consequentemente, ocasionar contaminação cruzada nos alimentos consumidos pela população. Contrabandear agrotóxicos ilegais é crime e está previsto no artigo 334 do Código Penal, com pena prevista de dois a cinco anos de reclusão, além de enquadramentos possíveis em crimes ambientais e contra a saúde pública. Para mais informações, acesse bei.net.br ou diariosm.com.br. E o corpo de uma mulher, identificada como Priscila Isa de Almeida, de 28 anos, foi encontrado no interior de uma residência por volta das 11 horas da manhã de hoje, no bairro Passo das Tropas, aqui em Santa Maria. Aos policiais, uma vizinha teria informado que, com a ajuda de um outro vizinho, arrombaram uma das janelas da casa, onde encontraram a vítima em óbito, no quarto dela. Conforme o delegado Gabriel Zanella, Priscila não era vista pelos vizinhos desde segunda-feira à noite. Não há, por enquanto, qualquer indício de crime. Porém, será instaurado um inquérito policial para verificar todas as circunstâncias da morte dessa mulher. O delegado Zanella falou também que foi solicitado um exame toxicológico da vítima e que aguarda o resultado do exame de necropsia. E ainda hoje, você vai ver a TV Diário completa dois anos no ar. Nós vamos, então, agora para o intervalo e vamos acompanhar como que está a movimentação do trânsito. Estamos vendo imagens ao vivo da Avenida Medianeira com a Elvio Basso. Bastante trânsito ali naquele trecho, bem carregado, mas fluindo normalmente. Agora são seis horas e trinta e quatro minutos. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico zero quilômetro? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de um milhão de reais em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de cinco mil reais na renda fixa Unicred. E concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Cadeira Gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a... Arquibancada mais conectada no Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro. Tá na Copa. A clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar, alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. E se tornou... Negrito smo de emagrecimento biortomolecular. E vim, 求 e Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo Centro de Referência em Saúde no interior do Rio Grande do Sul Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo A Policlínica Provedor Wilson Aita E o Hospital Alcides Brum Reunindo uma equipe multiprofissional E equipamentos de tecnologia de ponta Para ser referência em múltiplas especialidades A Associação Comunitária Caras do Bem Surgiu da ideia de um grupo de voluntários Que realizavam atividades para comunidades vulneráveis Em bairros de Santa Maria E perceberam as dificuldades sociais da população A instituição está cadastrada no Banco de Alimentos da cidade E é uma das entidades beneficiadas da segunda edição da campanha Santa Maria Sem Fome A Associação Comunitária Caras do Bem Começou seu trabalho na cidade em 29 de outubro de 2013 No mesmo ano, deu início ao primeiro serviço de assistência social no local Atualmente, a organização não governamental localizada no bairro Camobi Desenvolve trabalhos sociais para as famílias acolhidas Como exemplo, o projeto Semeando Amor Voltado para crianças com idade de 1 a 8 anos A gente no início não tinha sede, agora a gente tem Sempre trabalhando com os vulneráveis E agora está o projeto das crianças Que a gente começou agora Na verdade, a gente só está continuando Porque antes da pandemia a gente já tinha E agora a gente está de novo Estamos formulando de novo A Associação Caras do Bem tem o projeto Semeando Amor Que acolhe 19 crianças E a instituição atende 250 famílias com entregas de cestas básicas As crianças acolhidas, 12 em turno integral e 7 em turno inverso ao escolar Recebem 4 refeições diárias e aprendem brincadeiras lúdicas A gente faz brincadeiras, eles pintam Eles fazem assim, às vezes eles querem pintar Eles presentam na cidade A gente tem o programa na parede, o que a gente faz durante a semana A gente faz com eles, programam as atividades, doam para as meninas que trabalham comigo E elas aplicam o mesmo certo, o que tem que fazer E tem idade, depende da faixa etária, da atividade? Eu tenho de um ano e cinco Às vezes eles dão os avisos para vocês Eles estão sempre juntos, fazem a atividade A Maria é de um ano e cinco Até os três anos estão aqui Os outros estão para a escola, a partir da manhã e da tarde Então a pessoa aqui eu levo para a escola Você leva alguns todos? Cinco que ficam de manhã e vão para a escola O projeto Semeando Amor também auxilia as famílias atendidas Com um espaço seguro para deixar os filhos Como é o caso da família da Gabriele Eu voltei a trabalhar e precisava de um lugar para deixar minha filha E corroborando com isso eu vejo a importância do projeto Que ajuda pais e mães Que não tenham tantas condições A poder trabalhar, a poder estudar nesse sentido Eu vejo também a importância do projeto Por ele ter esses dois eixos De acolher as famílias Contribuindo com cestas básicas Ou com outras ações Contribuindo para o desenvolvimento social Dessas pessoas Que foram tão afetadas durante a pandemia E ainda são afetadas no pós-pandemia E estão se readaptando ainda Estão readaptando suas vidas Estão achando novas formas de se manter E nesse sentido Então a Associação Caras do Bem Tem sido muito benéfica para a nossa comunidade A ONG tem outras iniciativas Como distribuição de lanche em pronto-atendimentos Da cidade e de cestas básicas Junto com as doações à comunidade e instituições A ONG Caras do Bem tem um brechó como maior fonte de renda E uma vez ao mês promove o risoto beneficente A instituição também promove um risoto beneficente Que é para manter esses projetos Porque além do Semeando Amor A instituição também tem o projeto do PA Do PA do Patronato Das UPAs que são de entrega de lanches Para as pessoas carentes Então são voluntários Com parceria e instituição Que fazem essas entregas Através de colaboradores Algumas empresas que nos dão esses alimentos E é feito a entrega na UPA E uma vez no mês a instituição Com parceria com o Banco de Alimentos também Ela entrega cestas básicas Para mais ou menos 250 famílias Então uma vez por mês E para tentar manter tudo isso Nós temos esse risoto beneficente Que acontece uma vez no mês Que agora dia 11 vai ter mais um risoto E contamos com a colaboração da comunidade A campanha Santa Maria Sem Fome Vai até o dia 1º de novembro Para quem quiser doar sem sair de casa Pode fazer um PIX Ou ainda deixar sua doação na sede do Diário No bairro Camobi Na loja que fica no centro da cidade Ou ainda nos outros pontos distribuídos pelo município A intenção é ajudar as 71 instituições cadastradas No Banco de Alimentos de Santa Maria Fazendo com que mais de 6 mil pessoas se alimentem melhor Como as famílias acolhidas pelo projeto Da associação comunitária Caras do Bem Não deixe então de participar e ajudar Para as pessoas que precisam e que sentem fome E agora nós vamos às notícias do esporte O Novo Horizonte organiza a primeira Copa Mercosul De futebol de base E que tem mais informações é o repórter Gilson Alves A Sociedade Esportiva Novo Horizonte Organiza a primeira Copa Mercosul De futebol de base O torneio reunirá equipes da categoria sub-13 E será disputado em Santa Maria De 17 a 20 de setembro Além dos anfitriões O Novo Horizonte Irão participar Grêmio Internacional do Uruguai Coritiba e Azures do Paraná Os jogos irão ocorrer nos estádios dos Eucaliptos E do Presidente Vargas O mentor do torneio é Guilherme Rui Coordenador das categorias de base do Novo Horizonte Ele revela que a ideia da competição Surgiu no Uruguai Em conversa com dirigentes do Nacional Que queriam vir jogar no Brasil Até a próxima sexta-feira Será realizado um sorteio Para definir o chaveamento O certo é que Grêmio e Inter Serão os cabeças de chave E terá um Grenal na fase inicial A primeira Copa Mercosul Será um evento teste E para o próximo ano Já há o contato Tentando viabilizar novos participantes Como Palmeiras Havaí Fortaleza E RB Bragantino Entre outros A Prefeitura apoia A primeira Copa Mercosul De Futebol de Base Com auxílio nas questões De logística Premiação Segurança E arbitragem Para mais informações Acesse Diariosm.com.br E hoje 8 de setembro A TV Diário Completa Dois anos no ar Ainda em 2020 Os telespectadores De Santa Maria Começaram a acompanhar Pelos canais 26 e 526 Da Claronete As sete edições Do Direto da Redação Que foi o primeiro programa Ao vivo Do Grupo Diário Que ao longo do tempo Ganhou um novo cenário Apresentado na época Pelos jornalistas Ian Tambara Jaiana Garcia E Thaís Sereta De lá pra cá As ideias Começaram a ser ampliadas E outros programas Passaram a integrar A grade de programação Da TV Que tem a coordenação Do jornalista Denis Olin De segunda A segunda Os repórteres E apresentadores Abordam os principais Assuntos de Santa Maria E da região Os bastidores Das reportagens A participação Da equipe De jornalismo Convidados E muita interação Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Orion Imobiliária e Incorporadora A experiência de quem conhece e investe na cidade Legenda por Sônia Ruberti 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 profissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E quase 12 anos depois, Pelanza retorna a Santa Maria para realizar um show solo que acontece hoje às 11 horas no Rockers. O cantor fazia parte da banda Ristar, que surgiu em 2008 em São Paulo e encerrou as atividades em 2015. A banda formada esteve em Santa Maria para se apresentar no Centro Desportivo Municipal em 2010. E o Pelanza já está ao vivo aqui no JD. Seja muito bem-vindo e eu já começo com uma pergunta. Pelanza, boa noite. Você lembra daquela época quando esteve em Santa Maria e qual a sua relação com o Rio Grande do Sul? Boa noite para você. Boa noite, Kelly. O maior prazer estar de volta mesmo. A galera de Santa Maria sempre me recebe muito bem. Hoje não foi diferente e daquela vez as lembranças são muito boas. A gente tocou num ginásio, ginásio cheio, uma banda de fora aqui do Rio Grande do Sul e a galera recebendo a gente com tanto carinho, de forma tão calorosa. Eu tenho muitas lembranças maravilhosas aqui de Santa Maria. Muito bom poder retornar. Espero toda a galera também no Rockers hoje mais tarde. Ainda temos alguns ingressos disponíveis. Vai ser muito bacana. Vai ser uma noite de nostalgia e também prometo tocar algumas coisas novas minhas para a galera que por algum problema parou de acompanhar a minha história e agora vai começar a se familiarizar com esse novo momento. Pois é, Pelanza, como vai ser o repertório? O que as pessoas esperam do show? Você falou ali do passado. Vai ter músicas do Restart nessa turnê que entram ainda no show? Vai ter, cara. A gente sempre toca, né? A galera pede muito e eu tenho um baita orgulho de toda a história, toda a trajetória que a gente fez até chegar ao encerramento das atividades em 2014. Então esse show principalmente que a gente vai fazer aqui em Santa Maria vai ser assim uma dose de nostalgia muito grande para a galera saudosista. Algumas coisas novas vão pintar aí no meio do setlist, mas com certeza uns 90% é para a galera que era fã do Restart, que vai poder cantar, que vai poder se emocionar e, pô, espero a presença de todo mundo. Vai ser irado mesmo. Que legal. Agora, eu gostaria de saber qual o seu maior desafio atualmente como músico? Como que está a carreira? Qual o principal desafio? Cara, meu desafio é diário, né? Um desafio com a caneta, com o caderno, de estar sempre também antenado nas coisas novas, de mostrar uma nova face como artista para o público que me acompanha desde a Restart. Então é óbvio que ficar naquela mesmice seria muito mais confortável continuar escrevendo músicas de amor para a galera que já me conhecia com a banda, mas eu tentei tomar um rumo diferente, um caminho diferente, escrever sobre assuntos do cotidiano. Inclusive uma música que eu fiz recente chama Deixa Estar. Ela fala sobre a pandemia, sobre tudo que a gente acabou passando. É um grito de esperança, de fé em dias melhores, né? De tudo que a gente viveu aí nesses últimos dois anos. Então esse é o meu maior desafio. Eu acho que poder escrever, né? Poder contar em música todas as peripécies que a gente passa no nosso dia a dia, na nossa vida. E Pelanza, não tem como não falar, né? Do trabalho com o Restart. Eu gostaria de saber o que que significa ainda falar da banda e se tu tem contato com os outros integrantes. Se até trabalham juntos, fazem alguns projetos juntos ou não? Pô, a gente é muito amigo, né? A gente montou a banda que ali na escola, com, enfim, 16 anos a gente começou as atividades com o Restart. A gente já tinha bandas antigas desde molequinha, desde uns 12 anos de idade na escola. E a gente é muito amigo, a gente terminou a banda, acho que no melhor momento da nossa amizade. Então todo esse carinho e todas as lembranças boas permaneceram, né? Em relação a toda a história que a gente teve com a banda, com a Restart. Então a gente conversa muito, a gente tem muitos projetos, o futuro eu acho que prepara coisas maravilhosas pra gente como banda, como amigos também. Então pra galera que curte pra caramba, que tem boas recordações do nosso trabalho como Restart, eu acho que vem muita coisa legal por aí. Não posso prometer nada, mas a gente sempre deixa essa chama acesa, né? É, eu já ia te perguntar, o ano que vem completa 15 anos da banda, né? A gente pode pensar numa possibilidade de um retorno da banda, algo diferente, assim, de reunir todo o pessoal? Eu acho que é super válido, né? Principalmente por parte dos fãs, por parte de quem gosta do nosso trabalho. É o que eu falei, é muito bacana a gente ver que depois de 15 anos essa chama ainda permanece acesa com as pessoas que se identificaram com a gente. Então, esse ano a gente completou 14 anos, a gente se encontrou uma semana depois, fizemos alguns stories no Instagram e, pô, viralizou muito, assim, o tanto de mídia espontânea, de veículos, de fofoca, de informação, repostando as nossas publicações. Então é muito legal ver que de alguma maneira a gente ainda impacta a vida de muita gente, né? Então, ano que vem, 15 anos, é uma data histórica, comemorativa, quem sabe, né? Quem sabe, né? Quem sabe. Bom, e a gente encerra o nosso bate-papo, então gostaria de agradecer a sua presença. O JD de hoje vai encerrar com música, não poderia ser diferente, né? Pelanza, muito obrigada pela sua participação. Lembrando hoje, então, a partir das 11 horas no Rockers. Você pode, então, acompanhar esse trabalho solo do Pelanza, que está em Santa Maria. Fique, então, com a música. Uma boa noite pra todos. E eu sei que assim talvez seja melhor, mas não espero ver você voltar e dizer que podemos recomeçar. E as noites que, em claro, eu passei só pra entender ou enxergar onde eu errei. De nada valerão depois do fim. E hoje sim. E hoje sim. E hoje sim. Pensei sem importância, mas por que não vai, vai, vai botar atrás o que restou em mim. E não vou mudar nem tentar entender o que aconteceu ou vai acontecer. Jornal do Diário Oferecimento Unicred Suas escolhas transformam Unicred.capital E Oral Sem Implantes Nosso caminho constrói sorrisos 2. E Oral Sem Implantes 2. 5. 5. 6.